Fala, fala galerinha! E aí, eu sou o Alton. Eu sou o Norberto. E esse é mais um Elefante Literário com 50 coisas sobre nós. Comemoração aos mil inscritos é... E a gente fez o quê? A gente chegou aonde? Aonde? A gente tá fazendo esse vídeo em comemoração aos mil inscritos do canal. Enfim, estamos em comemoração aos maravilhosos, lindos... Elas foram todas mil pessoas. A gente já almoçou um pouquinho, mas... Sério, a gente tá muito feliz. Antes de mais nada, a gente quer só agradecer. Porque, gente... Muito legal. Muito massa. E foi muito... Não. É com a miada disso. A gente imaginou que a gente ia chegar, mas não imaginou que ia chegar tão rápido. Mas vamos pra frente, vamos logo, porque esse negócio vai ser longo. Mas a gente vai fazer assim, sem muitas explicações, porque eu acho que ficou melhor. Isso. Vai só, ó, jogar o fato, assim, ó. É jogando, é pra frente. É jogando e é jogando. E aí vocês podem conhecer um pouquinho melhor da gente, que é uma coisa. Podem comentando já. Alguma coisa que vocês quiserem perguntar. Enfim, vamos aí. Jogando. Lembrar que são 25 fatos meus e 25 de caralho. Porque, né, ninguém é obrigado a ver sem coisas. Então, é. Humano, eu sou gay. Humano, eu sou de humano, não sei contar. Primeiro fato. Para quem não sabe, Norberto é o meu sobrenome. Meu nome completo é Alisson Norberto Alves da Silva. C.P. Pra quem quiser. Tá, eu vou começar pelo último. Porque o meu último tem apego, não. Ah, meu Deus. Quer ver? É cilada. Antes de conhecer Norberto, eu odiava Norberto. Ai, meu Deus. Só o meu sofrer. Tá, não tem, não tem o que explicar, né? Enfim, odiava Norberto. Eu já sei, eu já sei. Eu só não sabia que eu sou disposto de ver. Dia 24 de fevereiro é o meu aniversário. Por que eu disse isso? Porque a gente tá chegando o dia. E porque a partir dessa data vocês podem saber várias coisas sobre mim. Pesquisando o que? Meu signo e todas essas coisas, se vocês gostarem. Enfim. E o Scooby também, aquele que é presente. E o Scooby tá lá, a lista dos desejados. Já que ele falou em signos, vamos lá. Meu signo é gêmeos com ascendente em touro. Se você não sabe o que isso quer dizer... Pronto. Depois a gente comece. Ok? Vou só esclarecer rapidamente isso, porque realmente é muito subjetivo. Mas, eu sou uma pessoa aparentemente etã. Hum? Quem tem medo que te compre, o quê? Mas depois que eu tenho intimidade... Eu já tenho um legal aqui. Depois que tem intimidade, o negócio é santa e enfim... Vocês podem perceber isso através dos vídeos também, né? Porque, enfim... Depois só piora, galera. Então, vamos pra frente. Outro fato meu é que eu não bebo água gelada. Pois é. O calor está de matar e eu não bebo água gelada. Porque a vida é assim. E não tem o que explicar. É só dar uma pergunta gelada. Quando eu era pequena e me perguntava... Deve ser a melhor história. Eu não lembro disso, pra deixar bem claro. Por quê? Não, me fala assim. Eu não me lembro disso, mas quando me perguntavam o que eu queria ser como crescer, eu perguntava... Pode ser um animal? Plans, plans aqui. Eu queria ser um golfinho. Eu já fui internado por intoxicação alimentar, depois de comer duas caixas inteiras de chocolate batom no meu aniversário de 10 anos, que eu estava vestindo de Chico Bento. E eu lembro que a comida do hospital era deliciosa. Quando eu era criança, eu falava tanto que as pessoas... Não conseguiam ficar séria nesse vídeo. Quando eu era criança, eu falava tanto que as pessoas pediam pra eu parar um pouquinho. Vamos fazer uma brincadeira? Quem fica mais tempo calado? Era tipo isso. Eu coloquei um fato duplo aqui, porque... Depois desse fato do chocolate batom, eu nunca mais comi batom. Então eu não gosto muito. E o meu chocolate preferido é bis. É tipo, é uma sequência de fatos que vocês vão ter que ir pegando. Ou seja, eu me dar um presente que é bis, vai? Tá entendendo? E eu gosto muito de cozinhar quando eu tô com vontade. Ah, eu sou muito preguiçoso, então eu não tô muito com vontade, geralmente. Quando eu era pequena, eu queria ser sonde. Porque eu não queria. Todo mundo queria. Eu não queria não, o quê? Então, desde criança, eu gostava muito de cantar. Porque eu queria ser sonde. Eu tenho amnésia recente. É verdade. Eu esqueço tudo que vocês me disseram, eu esqueço. Vocês não sabem o que eu sofro, gente. Eu fiz quase dois exames de técnica vocal. Enfim, hobbies da pessoa. Não ia ser na minha aula de agora. Mas já que Carol falou, também vou dizer que fiz o curso de técnica vocal com Carol. E é isso aí. Existe um pesadelo que eu tive, eu não sei com quantos anos. Acho que com seis, cinco anos. Que eu não esqueci. Tipo, era uma história com pirata e não sei o quê. Ele tem poderes. Ele tava na minha casa. E eu nunca esqueci desse pesadelo. Não sei por quê, não sei qual o significado. Eu tenho um pesadelo que eu nunca esqueci. Tu acha que eu achei que tem que ser? Não existe. Tem um episódio que Tati ia sair do quarto. Era um sonho, ela ia estar saindo do quarto. Aí tava tudo escuro atrás do quarto. Aí vinha uns caras de preto. Pegava ela assim. Todo vez que eu vou sair de um quarto, eu apago a luz de saco. Pra ela sair. Pronto. Não é um fato não. É só uma observação. Eu tenho narcolepsia. Não é verdade, mas eu durmo em qualquer lugar. Eu não fico parado, eu durmo. Eu dormi. É, eu dormo. Só que eu tenho isso, eu disse aí. Tudo eu durmo, gente. Eu durmo em qualquer lugar. Eu durmo lendo, eu durmo vendo filme, eu durmo na balada. Eu durmo na rua. Ele não tá exagerando. É verdade. Eu consigo contar nos dedos de uma mão as coisas que eu não gosto de comer. Meu Deus, cara, eu come tudo. Eu provo tudo. Desde criança eu gosto de provar coisas e eu amo provar coisas novas e comidas estranhas. Eu acho que só tem que eu me lembre agora, pimentão, que eu ainda como. Enfim, mesmo o que eu não gosto, eu acabo comendo. Acho que não tem nem cinco coisas que eu saiba que eu não gosto de sair. Mais conhecida como Carol Pocinho. Você joga tudo que ela tá comendo. Eu sou fã de música sertaneja. Ei! Como burro de menina que sou, eu nunca tive uma matéria preferida. Eu sempre acho que existem assuntos que eu gosto e que eu não gosto em todas as matérias. Eu já fiquei em décimo lugar nas olimpíadas brasileiras de matemática. Do RN. Eu acho. Mas conta. Eu passava também. Naquela escola era ótima. Eu sou uma pessoa extremamente chata com horário. Tipo, muito. Eu me irrito. Eu me irrito muito com atrasos. Muito, muito. Sério. Eu já tô mudando a ordem dos meus fatos todos aqui. Porque, Carol, por favor, eu já vou aproveitar que eu sou um pouco desorganizado. Talvez com metas, datas, horários e informações que eu esqueço. Outro fato é que eu amo viajar. É, assim, a minha coisa preferida da vida. E por isso, eu sempre estou juntando dinheiro. Não importa pra quê. Eu chamo os meus pais pelos nomes deles. Porque é muito mais divertido do que chamar de pai e mãe. E quando dá, não diminutivo. Por causa das viagens, eu comecei uma coleção de ímãs. Só que nem todos os lugares tem ímãs. Então eu também faço uma coleção. Eu também criei uma coleção de postais. E agora eu tenho uma coleção de ímãs e postais. Quando eu converso com as pessoas, e Carol, tá no meio. Eu gosto de criar uma situação improvável de acontecer. E o fogo me tira. E ver até onde ela se sustenta na conversa. E a gente vai seguindo pra aquilo. Essa pessoa é a melhor pessoa. Até se tornar uma coisa que não tem nada a ver. E quem não conhece fica olhando, tipo... Gente, façam isso. É muito bom. Eu vi a raça com as pessoas, é tipo... Eu tô chorando, tô indo a rir. Meu Deus, meu Deus, esse foi o melhor fato. Detalhe que a falsidade inteira faz isso. Então é uma bola de neve, de mentiras. As pessoas ficam, tipo... Meu próximo fato é que eu não bebo bebidas alcoólicas. Sou muito julgada por isso? Sou. Tão me importando? Talvez não. Nunca diga nunca, né? Mas, por enquanto, não bebo. Eu já escrevi um livro de poemas quando eu tinha 14 anos. A peça do Mara é em Natal, que é esse calor dos infernos. E tem mil praias e eu não gosto de praia. Esse também é meu fato. Eu gosto de frio e temperaturas desagradáveis, calor não. A gente vive porque tem que viver. Vai pra praia porque aí tem que ir, assim, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em publicidade, inclusive nós dois. Mas antes disso, eu pensei em fazer arquitetura ou psicologia. Porém, por algum motivo, eu prefiro publicidade. Porém, quero fazer outro curso. Eu joguei vôlei a minha vida inteira e torci, no mínimo, duas vezes. Os dois tornozelos, os dois joelhos e o ombro direito. Já que eu não falo de esportes, eu fiz vários esportes na minha vida. Mas o que eu sempre gostei, por incrível que pareça, com toda a minha altura, porque eu estou em cima de um negócio, o meu preferido da vida é basquete. E era o que eu jogava melhor e foi o que eu joguei por mais tempo. Esse fato também tem a ver com esta pessoa que é ao lado. E também tem a ver com o fato que citamos anteriormente. Eu uso gírias e expressões que pessoas que não conhecem não conseguem estabelecer um diálogo e manter essa conversa funcionando por muito tempo. Porque só quem conhece consegue entender o significado daquilo. Outro fato meio estranho é que eu só coloco, só uso, só escuto música no meu carro em volumes em múltiplos de 5. Aquelas. Eu não tomava refrigerante até pouco tempo atrás, mas agora eu tomo, preciso parar, preciso. Mas tomo refrigerante e amo sucos, especialmente graviola, acerola e pêssego com laranja. Eu estralo meus dedos, meu ombro, meu cotovelo, meu joelho, estralo tudo. Ela estrala tudo, ela faz assim, ó. Eu acredito que isso não faça muito bem, mas enfim, se eu não estralar é só sozinha. Eu sou formado em francês pela Wizard Escola de Idiomas, mas não pratico tem bastante tempo. Tamo junto. Tamo junto. Uma das coisas que eu mais gosto é juntar os meus amigos. Pra mim todos eles têm que se conhecer e todos os grupinhos que eu tenho se conhecem praticamente. E mesmo assim não se conhecerem, eu falo tanto deles que eles se conhecem. Quando eu era pequeno, eu fazia Karate. E achava que eu era o quê? Jack Chan. Então, certo dia eu tava lá no treino e resolvi que eu ia escalar a parede. Só que a parede é lisa. Era lisa, branca, então eu fui cair no chão e quebrei o dedo menino. Pra mim, tudo na vida é relativo. É, de fato. Mas faz sentido, é verdade. Na escola eu nunca tinha saído de sala. Não lembro que idade era essa mais ou menos, nem a série. Mas tinha um garoto assoviando na sala, o tempo inteiro e a professora disse que ia tirar metade da turma da sala. E a metade da turma era que eu estava. E ela tirou todo mundo da sala e eu saí da sala chorando. Achando que minha vida tinha acabado e que eu ia ser mais ninguém na vida. Porque eu tinha saído de sala uma vez por causa de outras pessoas. Pouco nerd. Só é isso mesmo que ele é. Já que ele falou em escola, quando eu estava na sexta série, eu e mais cinco ou seis amigas decidimos fugir da escola pelo muro. E sermos ilegais. E a gente fez isso. Depois a gente foi descoberto porque a gente deixou o material na escola. Eles queriam punir a gente por isso, só que não tinha como porque eu fiz de aula. Eu sou ótimo em contar piadas. Ruins. Bom, eu não sei ainda o que eu quero da minha vida, mas no momento tudo indica que seja para a sua altura. Eu ouço músicas que são só minhas e ninguém mais pode ouvir porque eu descobri elas primeiro. Eu não tenho medo de filme de terror. Nunca tinha um filme que me desse medo. Simplesmente pelo fato de eu ficar imaginando que tem um set de filmagem e tem um diretor ali por trás. E eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Não adianta falar comigo enquanto eu estiver usando o celular. Não adianta querer que eu faça uma coisa enquanto eu estiver fazendo outra porque eu não funciono. Eu tenho uma memória extremamente boa. Eu amo ir ao supermercado. É o melhor programa de todos. Meu último fato é que eu odeio falar sobre coisas que eu não sei. Se você fizer uma pergunta no Twitter, no Facebook, 95% de chance de eu pesquisar. Mesmo que eu não lhe responda, mas eu vou pesquisar porque eu preciso saber daquilo. Então é isso aí pessoal. Esses foram os 50 fatos sobre nós. Deixe aqui nos comentários algum fato interessante que você acha que a gente deve saber. Alguma coisa engraçada. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha. Seguir a gente em todas as redes sociais. Se inscrever no nosso canal se não for inscrito. E valeu! Valeu!